O que o sofrimento nunca mude meu jeito de andar E que não mexa na minha conduta Valorizo quem me ajudou Enquanto vários inventaram desculpa Caráter foi forjado com a barriga vazia Por isso não me iludo com nenhum banquete Eu faço parte de 1% da periferia Que com suor vai lançar o foguete Eu faço parte de 1% da periferia Que com suor vai lançar o foguete Acordo cedo e vou pra luta Focando sempre em alcançar uma vida boa Casa na praia com vista de frente ao mar E a melhora da minha coroa Casa na praia com vista de frente ao mar E a melhora da minha coroa Que o sofrimento nunca mude meu jeito de andar E que não mexa na minha conduta Valorizo quem me ajudou Enquanto vários inventaram desculpa Caráter foi forjado com a barriga vazia Por isso não me iludo com nenhum banquete Eu faço parte de 1% da periferia Que com suor vai lançar o foguete Eu faço parte de 1% da periferia Que com suor vai lançar o foguete Acordo cedo e vou pra luta Focando sempre em alcançar uma vida boa Casa na praia com vista de frente ao mar E a melhora da minha coroa Casa na praia com vista de frente ao mar E a melhora da minha coroa DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Caráter foi forjado com a barriga vazia Por isso não me iludo com nenhum banquete Eu faço parte de 1% da periferia Que com suor vai lançar o foguete